e aqui é Wagner Silva do Criatório Wagner Silva tudo bem com vocês pessoal aqui é a segunda parte onde a primeira parte nós colocamos uma lâmpada que você tá vendo dentro da sua cadeira estou indo agora para a parte de colocar o temporizador aqui eu saquei o termostato lá de fora e botei um fiozinho azul e marrom no caso que é um positivo e negativo que já vem direto dentro do termostato então estou tirando do termostato para poder estar passando o temporizador o outro temporizador quando eu coloquei gente eu coloquei por aqui pela lateral dessa vez eu vou colocar em cima da sua cadeira a sua cadeira que está de cabeça para baixo então vou estar colocando agora o termostato de volta para o lugar e vou estar passando esses dois fiozinho por um buracozinho que eu fiz aqui para poder ter acesso tá bom isso vai facilitar porque eu já vou ter positivo e negativo para a parte de cima e agora é só montar as conexões e se você já está gostando desse vídeo aí peço você pode estar deixando seu like se você não é inscrito te convido a se inscrever no canal está ativando as notificações para estar recebendo mais conteúdo como esse se puder compartilhe e deixe um comentário tá bom? e se você não assistiu a primeira parte assista a primeira parte onde eu vou estar colocando a lampadazinha e agora estamos fazendo a segunda parte tá bom? bora para o vídeo bem galera, botei ela agora em pé na posição correta esses dois fios aqui, um marrom e um azul é positivo e negativo esses dois fios aqui é do motorzinho de rolagem que agora eu vou estar trabalhando aqui a ligação agora para dar tudo certo bem galera, temporizadorzinho ainda estou fazendo os fechamentos aqui com cautela que é muito fio e estou para colocar aqui dentro claro que já fiz a medição parece que dá vou estar fazendo a soldazinha direitinho colocando só que eu queria botar tipo um interruptorzinho na no botãozinho no temporizador né? na hora da rolagem na hora que a pessoa quiser parar ligar só depois de dois dias quando faltar dois dias para nascer de ligar novamente sem precisar mexer na chocadeira então, arrumei ó isso daqui é de ventilador tirei o botãozinho daqui, é muito fácil de tirar esse botãozinho tem esses dois aqui, se eu quiser estar usando em outro projetozinho vou estar usando deixa eu ver aqui o botãozinho aqui ó tirei isso daqui ó fiz dois fios mesmo, para cortar a energia esquentei ali o o negocinho de solda fiz um buraquinho depois vim raspando com a faca até dar a medida onde eu vou estar colocando aqui aí agora quando eu voltar se Deus quiser já vou voltar para poder estar fazendo o teste nele bem galera ó tá chovendo isso aqui é três horas da madrugada enquanto a gente não dá sono a gente vai fazendo alguma coisa então gente ó já fiz a minha montagenzinha aqui dei um pontinho de solda só nessa partezinha aqui vou fazer o teste é lógico que eu já testei nem sei que tá dando certo e agora vou mostrar para vocês não mostrei fazendo gente essa parte aqui porque é muito complicado isso daqui é uma fonte onde ela está quebrada a parte do do da tomada macho dela eu estou usando os fios dela entendeu então eu não mostrei porque realmente é mais difícil mas eu tenho um vídeo aqui como é pode montar um temporizador vou botar aqui para vocês poderem estar vendo tá bom vamos para o teste agora e desde já gente antes de fazer o teste desde já quero te convidar a se inscrever no canal se você não é inscrito se você gostar do vídeo deixe o seu like deixe um comentário e se puder compartilhe tá bom bora para o teste vou apagar a luz aqui para ficar melhor para poder ver apaguei a luz vou caçar a tomada aqui ó pode ver que aqui está funcionando vou desligar aqui também para ficar melhor para vocês verem desligado ó vou mexer agora aqui ó ó ligou ó para ver que ligou lá o time vou ligar aqui para vocês poderem estar vendo ó como é que está rodando ó parou aqui o telefone não está focando não sei se é por causa da luz deixa eu afastar um pouco isso agora focou deixa eu mexer de novo aqui no temporizador para vocês poderem estar vendo novamente ó vou desligar desliguei não mexeu nem nada agora vou ligar ó então está aí gente agora vou só fixar ele ali em cima e praticamente essa parte estará concluída bem pessoal o resultado foi esse ó acabamentozinho que eu pude está colocando aqui ó esse acabamentozinho aqui ó branquinho ficou sim vamos ver se está funcionando gente vou estar desligando aqui aqui para falar assim pô vai se precisar mexer no temporizador para regular alguma coisa depois nós vamos ver aí gente deixa eu ligar aqui ó eu liguei ela apaguei as luzes ó pode ver ó que não rodou lá vou apertar no botãozinho que tem aqui em cima ó o botãozinho aqui ó apertar ó apertei olha lá ó tem o temporizador ligado focou agora ó viu vou desligar vou desligar vou ligar novamente ó então ficou separado tá programado a cada duas horas fazer a rolagem aqui em cima aqui em cima dá para vocês ver ó o LED ó ligado vou desligar o LED ó ó que é o LED do temporizador ó viu me liguei vou ligar novamente acender a luz que vocês podem estar vendo ó deixa focar focou precisou mexer gente abriu a tampinha ó ó abriu a tampinha tá aqui em cima vou ligar para vocês verem 8 segundos de virada tá programado nela acessou os 8 segundos 120 minutos ou 2 horas tá bom gente? esse vídeo vai ficando por aqui daqui a segunda parte já mexemos lembrando já mexemos na primeira parte na lâmpada que não tinha para poder clarear ó a lâmpada é aqui ó ó separada também para poder estar clareando para poder estar vendo os pintinhos nascendo alguma coisa que ia acontecer e aqui também ó separado também dois dias antes não liga como fizer completar dois dias indo para o terceiro dia liga faltando dois dias para nascer desliga novamente tá bom gente? valeu fui 3 3 3 3 4 4 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 14 15